O Brasil vai enfrentar dois adversários repetidos da Copa de 18. Na tua opinião, isso é positivo ou aumenta a dificuldade? E só um rabicho também, a gente vai ficar surpreso com a escalação contra a Sérvia? Vocês estão querendo me complicar, hein? Cara, eu acho, respondendo a tua primeira pergunta, acho que a gente tem, sim, jogos de uma dificuldade muito alta. Mas em quatro anos, acredito que muita coisa pode mudar. Como a gente teve muita mudança na seleção, eles também podem ter muita mudança na seleção deles. Então, acredito que o mais importante é a gente saber nos preparar para os jogos e conseguir dar o nosso melhor e passar com os resultados positivos. A outra pergunta eu vou deixar na imaginação de vocês.